Fala, galera! Tudo bem? Galera, eu sou o professor Marcelo Boaro, professor de Física. Tô gravando em Cinemática, galera. Minha aula 13, Gráficos no Movimento Uniforme. Eu vou pôr o exercício na sua tela. Você lê junto comigo pra gente fazer, tá bom? Dê uma olhada na sua tela, ó. Galera, o que o exercício disse? O exercício caiu na feia. No sistema a seguir, o recipiente está inicialmente vazio. Ah, então, ó, tem um recipiente, uma torneira, certo? A altura inicial ali é H0. Ah, beleza. Agora a torneira tá aberta. Vamos ver o que acontece. A torneira é aberta e após algum tempo, o cronômetro é acionado. Sabendo-se que a vazão da água é constante, qual dos gráficos a seguir representa a altura da água em função do tempo? Opa, como é que é, Boaro? Gente, o recipiente estava inicialmente vazio. Legal. Aí ele falou assim, ó, a torneira é aberta e após algum tempo, o cronômetro é acionado. Então, quando você ligou o cronômetro, galera, já tinha água lá, né? Então, o recipiente não vai estar mais vazio. Vai ter uma certa altura no início da sua medida. Ah, olha o que falou isso que eu te explico. Olha, volta aqui. Entendeu, galera? Você tem o recipiente que a torneira, aqui estava vazio. Abriu a torneira, começou a encher. Num dado momento, esse aqui, por exemplo, tum, liguei o cronômetro. Ah, então, no momento que eu comecei a fazer as medidas, para eu poder fazer o gráfico, a análise de como essa altura está aumentando com o tempo, já havia água ali dentro, tá? Ah, então, quando eu vou fazer o gráfico da altura em função do tempo, essa altura não vai começar do zero, não, hein? Cuidado, hein? Muita gente errou isso. Ó, não começa do zero, não. Essa altura, meus queridos, já começa de algum ponto aqui, ó, e aumenta de forma constante, tá bom? Então, existe um H0 aqui, diferente de zero, e ele vai aumentando de forma constante. Você falava, Arô, mas por que ele aumenta de forma constante? Gente, um recipiente como esse, com uma área constante, ele não é uma coisa que faz assim, ó, ele não é uma coisa que vai afinando, não, é uma área constante. Conforme isso aqui cai, a queda d'água aqui, a vazão é constante, então o volume é constante. Bom, mas o volume é a área da base vezes a altura, né? Se a área é constante, a altura vai aumentando de maneira constante, tá legal? A altura vai aumentando de maneira constante. Então, o gráfico é esse aqui, ó, H0 diferente de zero foi aumentando de forma constante, tá? Tô olhando aí na tela do meu computador, resposta letra C. Resposta letra C. Tá legal? Bom, meu querido, então, ó, pra quem não conhece o meu trabalho, quem achou esse vídeozinho no meio do nada, é um vídeo de resolução do exercício, eu tenho a aula teórica lá explicada em detalhes, tá aqui o link pra você, você clica, você cai lá na aula, você assiste a aula de fato, deixa na descrição do vídeo também, tá? Depois que tiver um tempinho de trabalhar esses vídeos todos, acertar esses links todos, deixa na descrição do vídeo também. E no meu site, fisicaparavestibulares.com.br, você acha as listas de exercícios desse conteúdo aqui, tá legal, galera? Eu gravo tudo totalmente grátis pra todo mundo, sempre, 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 tá legal? Então, essa é a aula 13, esse é o último exercício resolvido da aula 13, desse momento, dessa lista que eu fiz. Agora, eu vou apagar isso aqui, gravar a aula 14, gravar outros, gravar outros e outros, tá bom? Muito obrigado, tudo bom você, fica com Deus e até mais, valeu! Tchau!